Enigmas para você tentar adivinhar Eu sou a incrivelmente curiosa e sejam bem vindos ao canal Oi galera, hoje tem enigmas aqui no canal para você tentar adivinhar e eles não estarão fáceis Então, concentrem-se para tentar adivinhar todos Mas antes de começar, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje Curta a página da Incrivelmente Curiosa no Facebook, o link está na descrição do vídeo Assista todo o vídeo com atenção, pois no final eu farei uma pergunta para ver se vocês estavam realmente atentos E um recadinho para aqueles que adoram desenhar ou gostariam de aprender Clique no link abaixo que está nos comentários e conheçam o curso Quero Desenhar Você conseguirá aprender a fazer desenhos incríveis Vamos começar? Enigma número 1 Teste de visão Você consegue encontrar o ladrão nesta foto? Procure com atenção Encontrou? O ladrão está mais perto do que você imagina Observe esta mulher de costas Acho que ela levou a blusa E nem se importou de tirar o alarme antifurto da loja Enigma número 2 Quantos elefantes são? Olhe atentamente esta figura Você consegue me dizer quantos elefantes há aqui? Perceba que em cada círculo há três cabeças E que cada cabeça está ligada a dois corpos Portanto, seis elefantes em cada círculo e mais um ao centro O total são treze elefantes Enigma número 3 Complete o que está faltando A dica é Não é o número 6 Tempo para você pensar E então? Conseguiu solucionar? E a resposta é a letra R Aí você vai dizer O que isso tem a ver? R de ré Isso é uma marcha de carro Enigma número 4 Tente adivinhar as músicas a seguir com os emojis Um brinde a nós Um brinde a elas Partiu pra cima dele Brinde a nós Um brinde a elas Se ela quer dançar Deixa ela dançar Se ela quer beijar Então deixa ela beijar Se ela... Não quero advogado Quero regime fechado Com você amor Eu vou mandar o grave bater E quero ver Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô... O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu Sofistiquei a pra do bumbum E seu bumbum tá endoidado Tá descendo torto Subindo é pinado É o dia inteiro Só mensagem e publicação Vou ter que pôr meu coração No modo avião Grilha mais que diamante Que uma estrela no céu Fez do meu coração Da caça de papel Ela pro... E não é pra ir tomar café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Purpurina brilhante Só agradeço o destino até agora Nosso amor já vem do tempo de escola Até hoje Essa mina é um tesouro Bumbum de ouro Dezoito quilates de bunda Ela nem sabe que é um estouro Já fez pegar frio Quero ter você comigo Sussurrando Quantos E uma pergunta final Qual é a sequência numérica Que apareceu durante o vídeo de hoje Me conte aqui nos comentários A sua resposta Os dez primeiros Que responderem corretamente Serão relacionados no próximo vídeo E o meu salve de hoje Vai para Muito obrigada galera Por curtirem e acompanharem o canal Ative as notificações Para você receber os vídeos Assim que eles forem postados E se você é novo aqui no canal Muito obrigada por se inscrever E seja bem vindo Beijos galera E até o próximo vídeo E aí